Olá filhote, beleza? Eu sou o André Souza, seja muito bem-vindo a mais um Training Tips. A técnica de hoje vai ser como bater o direto corretamente. Vem comigo! Beleza? Vamos lá? Você precisa estar com o calcanhar vivo, mão na guarda, a postura aqui, o joelho um pouco flexionado. Toda vez que girar o calcanhar para fora, vem o quadril, solta o golpe. Mais uma vez devagar, girou o calcanhar, girou o quadril, soltou o golpe. Sempre gira para bater com esse ossinho aqui, o direto. Beleza? Mais uma vez, devagar, bateu, girou. De outro ângulo, olha lá, girou o calcanhar, girou o quadril, bateu direto, voltou na postura. Mais uma vez, voltou. Agora eu vou executar mais rápido. Não abre o cotovelo, ele sempre sai rente aqui, bateu reto. Essa foi a técnica de hoje, como bater o direto. Beleza? Em breve postarei mais conteúdo de arte marcial. E aí, me conta, qual é a técnica que você quer aprender no próximo vídeo? Deixe nos comentários e tamo junto! E aí, me conta, qual é a técnica que você quer aprender na postura? Deixe nos comentários. Deixe nos comentários.